Eu não sei se a nuvem Não sei se tempestade Coração deserto vira metade Não se deixa o amor à revelia Não se joga ao mar à pescaria Não se impõe numa canção Afogando a inspiração Não se vai ao sol sem melodia Não tem luminosidade A luz que da maldade irradia Bem maior do que nossa vontade O que nasce e termina E o que chamam de felicidade Segue com a ventania Se o escudo da nossa verdade Escondia mentiras Foi melhor o inverno chegar E cobrir nossos dias Por isso vou me consolar Desvendar, desvendar Ir de encontro e não difamar A vida Ver de novo meu sol Nuvem negra afastar Se meu destino é Reconquistar e me encantar Por isso sou Pescador Sonhador Condutor Artista Terá ter a minha canção Flutuando no ar E se espalhar Na brisa Eu não sei se a nuvem Vai desabar Sob o céu da tua realidade Sob o céu da tua realidade Vento forte que plantaste no olhar Trouxe chuva, fez-se tempestade Coração deserto Vira metade Não se deixa o amor à revelia Não se joga ao mar à pescaria Não se impõe uma canção Afogando a inspiração Não se vai ao sol sem melodia Não tem luminosidade A luz que da maldade irradia Bem maior do que nossa vontade O que nasce e termina E o que chamam de felicidade Segue com a ventania Se o escudo da nossa verdade escondia Mentiras Foi melhor o inferno chegar E cobrir nossos dias Por isso vou me consolar Desvendar Ir de encontro E não difamar a vida Ter de novo meu sol Nuvem negra Afastar-se Meu destino é Reconquistar E me encantar Por isso sou Sou pescador Sonhador Condutor Artista Ter a minha canção Flutuando no ar E se espalhar Na brisa Eu não sei se a nuvem vai desabar